Nós vimos aí a mais uma videoaula, no nosso capítulo anterior, no capítulo 15, nós tivemos aí uma pequena introdução sobre o reino animal. Nós vimos aí as características, critérios foram utilizados para subdividir esse reino. Então, no capítulo de hoje, capítulo 16, que inicia-se na página 202 do livro de ciência de vocês, então lembre-se, é muito importante que vocês acompanhem as videoaulas com o livro ao lado, sempre fazendo anotações, sempre lhe pontuando as dúvidas que porventura possam surgir aí com a videoaula. Então, capítulo 16, página 202 do livro de vocês. Então, nesse capítulo, nós vamos começar a estudar os grupos, os subgrupos pertencentes ao grupo dos animais. Os dois primeiros grupos que serão estudados serão os poríferos e os quinidários. Então, como eu já acredito que todos vocês estejam com o livro em mãos, aqueles que não têm o livro, aconselho que vocês façam anotações durante as videoaulas para que vocês possam ter aí o material de vocês, ok? Para quando voltarmos aí às nossas aulas presenciais, as dúvidas que possivelmente surjam, sejam aí retiradas, ok? Então, vamos lá, turma. Então, já vimos que os invertebrados são animais que não possuem a coluna vertebral como estrutura de sustentação do corpo. Vemos também que dos nove principais filos do reino animal, oito são compostos exclusivamente de espécies invertebradas. Toda essa diversidade será estudada a partir de agora, incluindo desde seres muito simples, falando aí da estrutura desses seres, são seres de estruturas muito simples, até nossos parentes mais próximos. Então, a partir desse capítulo, vamos iniciar uma viagem aí, uma viagem de conhecimento pelo reino animal. Começaremos pelos invertebrados, que são aqueles animais ali, que não apresentam coluna vertebral. Nesse capítulo, turma, você conhecerá com detalhes os filos dos poríferos e dos quinidários. Então, quando nós falamos de poríferos, surge aquela indagação, o que é um porífero? O que animal é esse? Turma, os poríferos são as esponjas do mar. As esponjas são animais invertebrados puramente aquáticos, ou seja, nós não encontraremos esponjas no ambiente terrestre, certo? Elas são exclusivamente de habitat aquático. De organização corporal muito simples, as esponjas podem ser encontradas tanto no mar como em água doce. Um detalhe bem interessante sobre as esponjas é o fato de serem animais fixos, ou como a gente mais iremos utilizar, a expressão césseis. Então, quando vocês ouvirem a expressão animal césseis, é porque ele é um animal fixo, ele é um animal que não se move. Então, as esponjas do mar, elas são césseis, ou seja, elas ficam fixas sobre uma superfície, como em rochas, por exemplo, que ficam aí no fundo do mar. Então, falando aí da estrutura, a esponja tem a estrutura de um cilindro oco cheio de poros. Por isso veio a denominação porífero, porque esse prefixo pori é proveniente da palavra grega poris, que significa poro. E feros, provendo o grego poros, que significa portador. Então, os poríferos são animais portadores de inúmeros poros. Olhando as esponjas mais de perto, o que pode ser visto é uma abertura na superfície superior, na parte superior, que vai ser chamada de ósculo. Então, turma, essa imagem aí que vocês estão vendo, ela se encontra na página 203 do livro de vocês, ok? E aí, ósculo é uma palavra derivada do latim, ósculo, que significa pequena boca. Então, vocês aí, na nossa imagem, estão vendo onde é que o ósculo está localizado. No meio dela, há uma cavidade chamada de espongiocela, ou átrio, por onde passa uma corrente de água. Turma, essa corrente de água é movimentada por uma série de flagelos penetrando os poros desses animais e levando até eles o seu alimento. Mesmo não tendo tecido verdadeiro ou órgãos, as esponjas são dotadas de uma variedade de células. O fato de não possuírem células agrupadas, exercendo juntas a mesma função, como ocorre com os tecidos de outros animais, faz com que as esponjas sejam classificadas como animais parasoários, ou seja, aqueles animais que não possuem tecido verdadeiro. E aí, vem a indagação. Quais seriam, então, as células que podem ser identificadas na estrutura simples de uma esponja? Então, vamos lá. A primeira delas é o pinacócito, que são células achatadas que revestem externamente as esponjas. Então, pelo esquema da nossa imagem, vocês estão visualizando a estrutura de um pinacócito. A segunda célula seria os porócitos, que são células que formam poros por onde entra a água em direção ao átrio. Temos aí também os escleroblastos, são células capazes de formar estruturas denominadas espículas, as quais são responsáveis pela sustentação interna do corpo das esponjas e fabricam uma substância chamada espongina. Então, aí vocês estão vendo a estrutura dos escleroblastos e das espículas. Então, essa célula tem a função de criar uma espécie, logicamente que não é o termo adequado, mas é uma forma de esqueleto que dá sustentação às esponjas. Lembrando, turma, esponja é invertebrado, ok? Temos agora os amebócitos, que são células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula das esponjas. Participam também da digestão e da distribuição dos nutrientes. Então, aí, de uma forma para ficar mais claro a vocês, os amebócitos é como se fossem as células-troncos, no caso dos seres humanos. Temos os amebócitos, além de participar da digestão e distribuição dos nutrientes, ela é uma célula que dá origem a todas as outras células presentes na estrutura da esponja do mar. Temos agora os coanócitos, que são células com flagelos, como vocês estão observando aí na nossa imagem, que se localizam na parte interna do átrio. Esses flagelos são como pequenas caudas que, ao baterem, permitem o movimento da água do átrio para o ósculo. Turma, o coanócito é responsável direto pela nutrição da esponja, pois absorve partículas que entram junto com a água. Desse modo, graças aos coanócitos, as esponjas podem ser consideradas animais filtradores, pois filtram a água retirando as partículas que servirão de alimento, que servirão como nutrientes. Então, turma, as esponjas se reproduzem assexuadamente de duas formas, brotamento ou regeneração, mas elas também possuem a sua reprodução sexuada. Na reprodução assexuada por brotamento, o que ocorre? As esponjas são capazes de originar pequenos brotos, como vocês estão aí observando na imagem, que a gente também pode chamar de gemas, que se descolam e grudam sobre uma superfície, dando, então, origem a outros indivíduos idênticos aos originais. Então, nessa reprodução, por que ela é assexuada? Porque não ocorreu em mistura de material genético. A esponja cria uma gema ou um broto, e esse broto, posteriormente, se separa da esponja original, dando origem a outra esponja, exatamente igual à primeira. Outro mecanismo assexuado pode ser observado nas esponjas, é a regeneração. O amebócito permite à esponja essa capacidade de se regenerar. No caso de uma esponja ser, por exemplo, fracionada, esses fragmentos poderão dar origem, olha só que interessante, turma, a novas esponjas da mesma espécie. Então, se uma esponja, digamos-se, parte, cada parte ali fragmentada dá origem a uma nova esponja. Exemplo, novamente, de reprodução assexuada, pois não ocorreu aí mistura no material genético. Já na reprodução sexuada, por fecundação, as esponjas produzem células reprodutoras. Certo, turma? Que se juntam e formam uma larva, dando, então, origem a outros indivíduos. Mas de que forma isso ocorre? Olha só. Tudo começa quando uma esponja produz espermatozoides. Esses gametas masculinos são móveis e capazes de migrar para outro indivíduo dessa mesma espécie, que possua óvulos. Lá, eles penetram dando origem à larva. A larva é uma estrutura móvel que nadará até se fixar em alguma superfície para se desenvolver e tornar-se um novo indivíduo, um indivíduo adulto. A essa união do espermatozoide com o óvulo, nós chamamos de fecundação. E aí, turma, esse assunto que nós estamos falando sobre a reprodução das esponjas, para quem está acompanhando, página 204, como vocês podem observar no livro de vocês. Os poríferos mantêm relações ecológicas com outros animais. É possível observar tanto relações harmônicas, em que eles servem de casa para pequenos camarões e peixes, quanto relações desarmônicas, a partir do momento em que se citam ameaçados. Caso isso realmente ocorra, eles têm como se defender produzindo secreções e odores desagradáveis para afugentar os seus predadores. Então, agora nós vamos falar sobre o segundo grupo que será abordado na nossa videoaula de hoje, que são os quinidários. Turma, os quinidários são animais aquáticos que possuem células capazes de provocar irritação em suas presas, que são aí os quinidoblastos. Esse nome talvez não lhe seja familiar, mas possivelmente você já ouviu falar em alguém que estava tomando aquele banho tranquilo no mar quando foi surpreendido por uma incômoda queimadura. Elas ocorrem justamente, turma, pela ação dos quinidoblastos contidos nos tentáculos das conhecidas águas-vivas. Então, aí na imagem vocês conseguem ver a estrutura dessa célula, desse quinidoblasto, que serve tanto como defesa como captura de alimento desses quinidários. Pois bem, os quinidários são o primeiro grupo de animais multicelulares, multicelulares, ou seja, pluricelulares, formados por mais de uma célula, que pertencem ao grupo dos eumetazoários, ou seja, possuem tecidos verdadeiros. Eles são dotados de tentáculos e uma cavidade gastrovascular, como vocês estão observando aí na nossa imagem. Nessa cavidade, começa a digestão que vai continuar dentro da célula, ou seja, parte é extracelular e parte é intracelular em relação à digestão dos quinidários. Além disso, possuem uma boca pela qual entram os alimentos e saem os produtos não digeridos. Então, turma, no caso dos quinidários, é como se a boca e o ânus fossem na mesma cavidade, no mesmo orifício. das cerca de 10 mil espécies de quinidários, a maioria vive no mar e poucas espécies vivem em água doce. Há tanto exemplares que conseguem nadar livremente, chamados de medusas, como exemplo nós temos as águas-vivas, quanto os representantes fixos, ou seja, césseis, que são chamados de pólipos. temos aí como exemplo de pólipos as anêmonas do mar e os corais. Então, da mesma forma que nós nos indagamos sobre as células constituintes dos poríferos, nós também vamos falar sobre algumas características das células que formam os quinidários. Então, nos quinidários nós temos aí as chamadas células sensoriais. Então, acompanhe aí na imagem onde é a localização dessas células no corpo do quinidário. Então, turma, essas células são capazes de receber estímulos do meio ambiente, como a própria luz ou até mesmo o movimento de outro animal e transmiti-los para as células nervosas. já as células nervosas formam uma rede espalhada por todo o corpo, capaz de controlar o movimento do animal, bem como a resposta a estímulos. As células glandulares secretam uma substância que permite, por exemplo, a fixação do quinidário sobre uma superfície como uma rocha, no caso aí dos quinidários cesses, dos pólipos. Os quinidócitos são células distribuídas principalmente perto da boca e dos tentáculos. Nelas, turma, estão presentes os nematócitos, bolsas dotadas de um filamento, como vocês estão percebendo aí na nossa animação, com um líquido tóxico usado na defesa desses indivíduos e na captura de suas presas como pequenos peixes que morrem enrolados em seus tentáculos. Olha só que interessante, né? Como é que ocorre aí a ativação dessa célula. Bem interessante. Pois bem, falando aí da reprodução dos quinidários, da mesma forma que os poríferos, esses animais podem originar pequenos brotos que se descolam da mãe e formam novos indivíduos. Essa forma de reprodução nós já sabemos muito bem que é uma reprodução assexuada. Como você já sabe, chamamos esse tipo de reprodução de brotamento. Esses indivíduos podem viver de forma isolada ou, no caso de algumas espécies, unidos pelo corpo, formando colônias. Podemos citar aí como exemplo as caravelas que são encontradas flutuando na superfície das águas do mar. embora muitos achem que a caravela é uma espécie não, turma. Ela é, na verdade, uma colônia. A colônia é um tipo de relação ecológica em que grupos de indivíduos da mesma espécie se unem anatomicamente, formando um organismo maior e diferente dos indivíduos que lhe compõem. Então, a caravela, na realidade, é um agrupamento de outros quinidários que vivem de forma harmônica. Todo mundo envolvido no processo está se beneficiando. Quando vários indivíduos se unem em colônias, cada grupo de indivíduos exerce uma função especializada para toda a colônia. Podemos citar reprodução, digestão e proteção. Eles são capazes de sobreviver isoladamente se separados de suas colônias. Pois bem, turma, a maioria dos quinidários é dioica. O que significa esse termo? Apresenta estrutura reprodutiva masculina e feminina ao mesmo tempo. A reprodução do grupo é muito diversificada, mas, na maioria dos casos, inclui uma fase sexuada e uma assexuada, formando o chamado ciclo de alternância de gerações ou gametogênese. Então, aí na imagem, vocês estão percebendo em que momento a reprodução está se dando de forma assexuada e a partir de que momento essa reprodução foi sexuada. Pois bem, turma, finalizamos aí mais uma videoaula. Estamos aí finalizando o capítulo 16. Respondam referentes a esse capítulo às páginas 211, 212 e 213. Não esqueçam, turma, é muito importante a realização e conclusão dessas atividades, principalmente sobre os TDs, certo? Esses TDs serão utilizados como nota. Então, por favor, respondam antes de respondê-los, pesquisem, assistam as videoaulas, pesquisem nos livros de vocês, mas respondam esses TDs com seriedade. Eles são atividades avaliativas. Ok, turma? Então, forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.